Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Longe de você não dá, não, não Não dá, não Vai, aqui estou Só quero os seus caminhos Onde você for, eu vou Só pelos seus caminhos Onde ele vai, vai Eu vou atrás Eu sigo Jesus Onde ele vai, eu vou atrás Eu sigo Jesus Onde ele vai, eu vou atrás Eu sigo Jesus Onde ele vai, eu vou atrás Vamos aplaudir todo mundo junto, muito bom Pra começar essa sexta-feira Um feriado muito gostoso Você tá em casa curtindo o Revista da Cidade Curtindo muito, porque a gente diz que já começa muito bem Com Priscila Alcântara e toda a sua banda Bem-vindos, que delícia Tudo bem, como te vê de novo Prazer todo meu Prazer enorme te receber mais uma vez aqui no Revista Obrigada pelo convite, prazer em todo nosso E hoje ao vivasso, com a banda toda Que meninos, deixa eu apresentar a galera que tá aqui também Olha só, o Thiago Skeeter aqui no primeiro violão Tudo bom, Thiago? Também o Japa Pironi, olá No segundo violão Fer Marques ali na percussão E o Ed Marques no baixo Meninos, vocês arrasaram E eu tava aqui comentando até com as meninas Enquanto eu ouvia você Que a gente sabe que gravado é uma delícia te ouvir Mas ao vivo é muito melhor Obrigada E a gente sabe quando um cantor e uma cantora mandam muito bem Quando cada nota alta dessa que você mandou Era uma arrepiada que eu dava Que delícia isso, gente Que bom, obrigada Cara, você me dá muito bem ao vivo É uma delícia te ouvir Obrigada, vamos saber E é muito bom ouvir também Que é essa letra que traz o conteúdo, né Ah, com certeza Que ensina, que mostra tanta coisa boa Hoje a gente tem que passar mensagem de paz Mensagem de amor Não é uma coisa que se baseia em religião Mas sim no verdadeiro amor Que é o que a gente precisa reavivar No coração de todo mundo Independentemente de religião, né? É verdade Vamos fazer o seguinte, ó Meninos Até daqui a pouquinho Porque vocês vão, né Junto com a Priscila Trazer mais alegria pra gente ainda hoje, tá bom? Mas eu vou roubá-la um pouquinho aqui Vamos, vamos lá Vamos aqui pra sala Pra gente bater um papo Vem cá, Adri Fica à vontade Pode sentar aqui Pra gente bater um papo Inclusive, lembrando de momentos bacanas aí Da sua carreira Você que, apesar de nova, né Tem uma enorme história já pra contar Não só na música Mas também na apresentação de programas Tem uma bagagem Que muita gente bem mais velha não tem Até gostaria de ter Como é que tudo começou na sua carreira? Foi tudo muito de repente, né A gente, eu costumo falar que Aconteceu o que a gente nunca procurou E o que a gente nunca esperava Que foi a televisão Então, é Sempre cantei Desde pequena Desde os dois anos E o meu intuito Meu maior sonho Desde pequenininha Era gravar um CD Tá Então meus pais Eles começaram a investir nisso A correr atrás Pra poder a gente ver Se conseguir alguma coisa Alguma oportunidade Que alguma gravadora me desse E aí, a gente Meus pais me inscreveram No Código Fama Que foi um programa do SBT O concurso musical E eu fui cantar lá Pra alguma gravadora me ver Me contratar E realizar meu grande sonho De gravar CD E acabou que eu ganhei O Código Fama Fui pro México Representar o Brasil E aí, o Silvio Viu a minha participação No programa E achou que eu levava jeito Pra TV E me chamou Pra gravar o piloto do Bom Dia Que já valeu Como o primeiro programa E já foi toda essa loucura Voltei pro Brasil E já me chamaram lá no SBT E aí Já com trabalho garantido Pois é E aí, cheguei Mudou essa vida Do dia pra noite E fiquei oito anos No Bom Dia E o CD acabou que veio Uns dois, três anos depois As coisas acontecem De uma forma que a gente não entende Mas aquilo que a gente não esperava Acabou acontecendo Pois é sempre a melhor E com certeza Com certeza A gente nunca tinha pensado Que eu levasse jeito Pra essa coisa de televisão Acabou que o Silvio Viu Porque o Silvio Ele tem o filho Ele vê o que a gente não vê É verdade E deu muito certo Graças a Deus Tô aí E quase É oito anos de TV É quase uma década De TV E a partir daí Comecei a gravar meus discos E tudo começou a caminhar Com as minhas duas carreiras Paralelas E tudo muito bem Sempre E você quando começou a cantar Você já louvava Nas suas músicas Ou você tinha uma outra linha Sim, eu sempre fui cristã Eu sempre cantei na igreja Meus pais eram músicos Sempre foram líderes de louvor Então com dois anos Eu cantava na igreja já E quando eu não cantava Eu ficava muito brava Eu brigava com todo mundo Porque eu tinha que cantar no culto Então eu sempre gostei De participar dessas coisas Não era a mesma coisa Mas eu ficava brava Brava, brava E aí com seis anos Eu decidi que era isso mesmo Que eu queria seguir Que eu queria levar também Pra um lado profissional E desde pequenininha Comecei a cantar em outras igrejas Além da minha E me chamavam pra eventos Competi em vários concursos aí Estaduais Da própria cidade mesmo E acabou surgindo vários convites Convites E eu fui pegando gosto por aquilo E segui E é uma coisa que realmente Não tem como deixar Porque a gente nasce com isso dentro É verdade, é verdade E quem você considera Que são os grandes incentivadores Da sua carreira As pessoas que estiveram do seu lado Desde o começo Além até dos seus pais Você já comentou aqui Que foram eles Que claro Desde o comecinho Já estavam ali procurando O seu caminho Te ajudando a encontrar O seu caminho Mas outras pessoas Que vieram de fora Você consegue eleger Como os grandes incentivadores? Olha, é difícil Porque foram muitos lugares Por onde eu passei E por todos os lugares Onde eu passava Viam pessoas falando Nossa, você leva jeito Então todo mundo Chegava falando Palavras de incentivo Animando pra eu continuar Fazendo isso na minha vida Então tiveram muitas pessoas Eu levo em consideração Cada uma que um dia Me incentivou E disse que aquilo Poderia ser O que eu levasse Pro meu futuro A partir de então Então além dos meus pais Minha irmã Muitos dos meus familiares Alguns Outros não Mas tive suporte De muita gente Tanto da igreja Cantores grandes A Soraya Moraes Foi uma cantora gospel Que me incentivou muito Bem no comecinho Quando eu tinha uns 6, 7 anos Eu era muito fã dela Ela conheci E aí ela Foi também um grande incentivo Então Todas as pessoas Que passaram aí Pelo meu caminho E junto no meu trabalho Olhavam Falavam alguma coisa E eu sempre guardei Tudo que essas pessoas falavam E sempre levava em consideração Que era o que me fazia Manter a cabeça De que eu estava no caminho certo E hoje você está com quantos anos? 17 17 Então novinha E já com uma maturidade Vocal inclusive Profissional Com tanto tempo já De estrada Hoje como é que você escolhe O seu repertório Já com essa experiência Que você tem Você participa ativamente Da escolha do repertório também? Olha No começo Eu não Eu não costumava compor músicas Lá quando eu lancei Meu primeiro disco Quando eu tinha uns 11, 12 anos Por aí Mas depois de uns anos Quando eu comecei A ter uns 13 anos Eu comecei a arriscar Umas composições Porque eu queria Fazer parte Dessa parte do disco E eu acho muito legal Quando o cantor mesmo Compõe as suas músicas Que passa uma sinceridade E cria uma ligação maior ainda Com a pessoa com quem ouve Entendeu? Então eu queria Criar essa conectividade Da minha música Com a pessoa que estava ouvindo A minha música Através das letras Então quando ela ouvisse Uma música minha Ela ia saber Que aquilo Ou foi uma coisa que eu passei Ou é um pensamento meu Uma coisa que eu acho Então é uma coisa pessoal minha Que eu ia passar através da música E lógico Tirando as coisas boas Da vida Que a gente Que a gente acaba aprendendo E eu comecei a compor Pra isso Pra poder Causar isso através das minhas músicas E aí ano passado Foi um ano que eu praticamente Passei o ano compondo Pro meu novo disco Que a gente vai lançar esse ano Essa onde ele vai Eu vou atrás É uma das minhas composições Você escreveu essa? Essa é minha Que máximo A gente lançou ela como single A galera na internet Pirou Ficou demais Além da letra ser bonita Ela é muito pra cima Ela é muito dançante Ela é muito pra cima Foi bem um intuito A galera precisa de umas músicas Que transmitam Além da sonoridade legal Uma letra Que deixa a pessoa Pra cima Sabe? E foi o que eu quis passar Através dessa música E eu gosto muito De estar na verdade Dentro de todas as etapas Da produção do meu disco Então Na composição É onde Eu lá acompanho Sei lá Umas 20, 30 músicas Sento com o produtor Falo Ó, tenho essas Vamos ver o que a gente pode bolar E aí passa por aquela seleção chata Porque tem Ai, não quero deixar essa Ai, mas tem essa Mas tem essa Ai, dá um desespero Mas é ótimo Poder compor Pra gente poder estar dentro Claro, é ótimo Quando você tem opção de escolha Eu imagino que Por essa iniciativa toda Por esse incentivo Que você tem, né Esse comprometimento Com o seu trabalho Até compondo as suas músicas Você deve ser uma pessoa Extremamente fácil de trabalhar Acho que qualquer produtor Quer, né Pegar um monte de música Pra poder ter o que escolher Ah, é legal É legal Meu produtor Ele tá lá em Brasília Então é difícil Porque a gente Só por e-mail ali Celular Ai, olha isso Pingo Que eu acabei de fazer Olha essa ideia Então a gente fica muito bilhado A gente fica doido Mas é muito legal A gente ter esse monte de opção Porque vai soltando criatividade A gente pega referências gringas E a gente vai misturando Com ideias nossas Então é muito legal Poder estar dentro do CD todo Desde a composição Até a finalização ali No produto em mãos Isso é ótimo A gente procura Tem uma coisa que tá sempre presente Na sua vida, né Que a gente percebe É uma questão social No seu trabalho também Você tem uma responsabilidade social Em projetos, né De grande repercussão Inclusive Como esse projeto De ajudar o GRAC O Teleton Que você tá sempre presente Você acredita que o profissional Que tá na mídia Seja um cantor Um apresentador Um ator Ele tem esse compromisso social Com as pessoas Pra criar essa conscientização Pra que as pessoas Realmente ajudem Sim, com certeza Primeiro porque a gente Que tá na mídia Querendo ou não A gente tem uma grande influência Sobre, né A população em massa Então através da televisão Através da rádio Da internet A gente consegue ter Essa abertura de influência Com o público Então poder ajudar E influenciar a galera A esse tipo de ação É sensacional E eu acho que a gente Não chega a ser um Podia Devia ser um dever, né Todo mundo devia fazer isso Porque a gente tem que Como ser humano A gente tem que passar A entregar mais amor E deixar o egoísmo um pouco, sabe Muitas vezes a gente A gente, os artistas Ou sei lá Qualquer pessoa Vê que a sua própria vida Tá legal Tá boa Mas a gente esquece que A gente Existem outras pessoas, sabe Que estão em situações diferentes E a gente tem que levar Uma esperança Tem que levar um apoio Uma ajuda a essa galera E a gente que tá na mídia É ótimo Porque a gente tem Uma abertura muito grande É um canal pra fazer isso, né A gente consegue influenciar Muita gente Muitas pessoas em casa Que se esquecem Desses detalhes Que um simples ato Pode ajudar De uma grande forma A gente pode lembrá-las Assim De uma forma muito simples Sabe Com falar Com uma foto Que a gente posta No Instagram E não é nada Por mídia ou não É porque a gente Realmente precisa Passar a entregar Mais amor, né É verdade Um cor do 100% Agora você é cristã, né Como você já colocou Como é que vocês Cristãos passam Por este período Da Páscoa Que a gente tá vivendo agora Ah, eu Eu Não costumo Não tenho nenhuma Tradição assim Nenhum ritual Tal Mas a gente acredita Na Páscoa judaica Que simboliza A ressurreição de Cristo Que tem várias Passagens da Bíblia Onde Jesus faz a Santa Ceia Que era onde ele estava Prestes a ser crucificado Então a gente tem Essa consciência De que a Páscoa Ela A gente celebra Essa peça judaica Que é o Renascimento De Jesus E o meu ritual É comer muito chocolate A semana inteira Não só no dia da Páscoa Ai, muito bom Quem que não faz isso, né Quem não, né Não, eu sou assim Eu me seguro o ano todo Pra na Páscoa Exagerar mesmo Como dizem por aí Chutar o balde Exato Exatamente A Pri vai cantar mais pra gente agora? É isso? Oba! Vamos lá Que delícia Ao vivo, como eu já falei É muito melhor Vai lá, Pri Canta pra gente Aqui nesse feriadão No Revista da Cidade Priscila Alcântara Há um rio de águas vivos que não secará Quem bebe jamais morrerá Há dois caminhos para se prosseguir Há dois caminhos para se prosseguir Há dois caminhos para se prosseguir Tem tempestades que não se prosseguir Não importa o que fez no passado Jesus Cristo apaga os seus pecados Hoje você é livre Tente entender Alguém morreu por você Há um rio de águas vivos que não secará Quem bebe jamais morrerá Há dois caminhos para se prosseguir Há dois caminhos para se prosseguir Há duas portas você vai ter que decidir Há um rio de águas vivos que não secará Quem bebe jamais morrerá Há dois caminhos para se prosseguir Há duas portas você vai ter que decidir É preciso acreditar e não fugir É preciso ter coragem para subsistir Tem tempestades que irão surgir Não importa o que fez no passado Jesus Cristo apaga os seus pecados Hoje você é livre Tente entender Oh 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 Acredite Jesus Onde lágrimas e dor não haverá Onde lágrimas e dor não haverá